Bom dia, com alegria! Hoje é dia de Descubra e Couve. Já passamos pela recepção, agora nós vamos tomar nosso café da manhã. E o caminho é bem bonito aqui, bem fechado com mata, né Cí? Olha o barulho, que lugar bonito, hein? Chegamos no restaurante aqui, o cheirinho está maravilhoso. Olha lá! Olha, gente, esse aqui é o café da manhã, olha isso. Batata frita, linguiça... Aqui está mais light! Aí está light o negócio, hein? Tem suco, tem café... Nossa, olha isso aqui! Meu Deus, o ovo! O protetor solar aqui, olha! Aí você pode usar... É só esse aqui que você pode usar, tá vendo? Porque ela é animal-friendly, então ele não faz mal para os animais. Olha! Roupinha de natação, de nadador... O Duro vai achar uma que se coubesse em mim aqui, que a barriga não ajuda! Mas olha, olha! De encolher a barriga, olha, olha, olha... Ih, ficou chique, hein? É um talk of all... Batelein' to keep my sanity... Say no more, say no more... I love you, but I can't keep killin' me... I look at myself, I wonder why you... Don't recognize who, you traumatize me... Now what do I do? Pick up the pieces and go... Pé, pé, pé... Pé, pé, pé... Pé, pé, pé... Pé, pé, pé... Pé, pé... Que bonitão! Olha lá! Tô! Não, né? Não tá com fome não, né? Olha! Olha, recusando a comidinha! Que filha da mãe! Que filha da mãe! É, pé, pé... Pé, pé... Pé, pé... Pé, pé... Pegou, olha lá! Olha lá! Vambora! Olha o Gu, mano! Gente! É filha da mãe! É filha da mãe! Essas pombas, velho! Olha! Olha, que filha da mãe! Salva essa aqui, olha! Salva essa aqui! Ah, o Feinho comeu! Ah, o Feinho comeu! Ah, o Feinho comeu? Ah, o Feinho comeu! Olha! Olha! Jogou no chão! Desperdício! Olha! Olha aí, Gu! Awww! Olha lá! Tá no braço do Gu, gente! Tá na mão do Gu! Olha que lindo, Gu! Vê o que você queria aí, ó! Tatu bola! É isso aí! Eu aprendi, eu aprendi! Nós temos muitas famílias do Brasil! Oi, coleguinha! Oi! Oi! Que lindinho, gente! Eu tenho! Tem comida à vontade aqui no parque, pra você comer o dia todo! Ó! Bebida! Cerveja! Bebida alcoólica! Aqui, ó! Batatinha laser, ó! Salgadinhos! Infigerantes! Pode pegar água, tá vendo? Pode pegar à vontade e daqui a pouco vai ter almoço, ó! Olha que bacana! Tudo na faixa aí, ó! Oi! Amigo do Gustavo! Cuidado, hein! Olha lá, Gustavo! Não! 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 O que é isso? 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 O que é isso?